E aí galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um teste de grupamento Vou utilizar esse chumbinho aqui, o Sonic Gold 5.5 Na embalagem aqui, eu vou colocar aqui, 1 grama, 15,65 gramas O chumbinho tá aqui galera, eu achei ele um chumbinho muito bem acabado Devido a ser banhado a latão, ele é bem lisinho, certinho a saia dele Chumbinho bem feito, eu achei ele bem feito Vou até cair um aqui Vou utilizar 5 chumbinhos desse Vou posicionar o celular aqui, eu não tenho câmera Então eu vou posicionar o celular aqui E vou, pra filmar ali, o alvo já tá no chão ali Carabina Jade Pro, vocês estão vendo aí, Jade Pro de mola Carabina, já tem um bom tempo que eu tô utilizando ela Eu achei ela muito boa Eu vou fazer os disparos a 25 metros Porque 25 metros é uma distância que você vai utilizar ele mais Esse chumbinho aqui, ele é usado mais pra caça Então você vai utilizar ele a essa distância mais ou menos Então você não vai... Vai utilizar mais perto, mas com mais frequência distâncias maiores O local de disparo é o mesmo que eu utilizo Aqui lá, aquela pilha de tijolo, lá eu medi já direitinho Daqui lá é 25 metros Naquela árvore lá, o fundo é 30 metros Faço o grupamento sempre a 25 metros Hoje eu vou gravar dois vídeos Eu vou gravar um agrupamento também desse aqui, ó O Rifle Premium Mas aqui no próximo vídeo Depois vocês assistirem aí o do Sônica E no próximo vídeo aí eu vou fazer Vou postar desse aqui Um agrupamento desse aqui, ó Então eu deixei esse aqui pro próximo vídeo Já posicionei o celular aqui no alvo, galera Aí eu vou pra lá e vou efetuar os disparos Eu vou cortar o vídeo no momento do... Um disparo, entre um disparo e outro Porque o tempo de engatilhar, de posicionar Então vai demorar um pouquinho Por vídeo ser um vídeo curto Eu vou fazer esses cortes Aqui não tá muito legal Porque eu puxei o zoom no celular E quando eu puxo o zoom a imagem não fica muito 100% Mais do que pra não correr o risco de acertar o celular, né Galera, tá aí o agrupamento Eu gostei do agrupamento Não foi tão ruim assim Vou fazer um comparativo aqui, ó Com a minha mão, ó Esse aqui eu acho que foi o primeiro Depois foi o segundo, foi esse bem pra baixo aqui E os outros três foram aqui, ó Esse aqui foi um dentro do outro E esse aqui, ó Então os chumbinhos aí utilizados pra caça A 25 metros ele vai sair muito bem E, por exemplo, se for caçar algum animal aí De pequeno porte Por exemplo, o tamanho da minha mão Você vai acertar tranquilo A 25 metros, ó Minha mão esconde e os acerta Tem umas latinhas que eu atiro aqui Nelas aqui É uma latinha de De atum Ó, pra você ver, ó Ele esconde, ó Ele esconde, ó A latinha esconde e desfaz, ó Então, ficou um agrupamento legal Tem muita gente aí que fala Que ele estraga o cano da carabina Que ele é material duro Se eu usar aí com muita frequência Pode danificar o cano, né Ele sendo mais duro que a liga de chumbo Vai passando o cano Vai passando até danificar Até desgastar o cano da carabina, né Mas sendo uma carabina barata Esse já de pro aqui Um preço barato Relativamente barato Uns 700 reais Então Uma carabina de baixo custo Não vai ter muito problema Agora que for uma carabina muito cara Aí vai ser um Um prejuízo maior Porque o cano é mais caro Se for trocar Vai perder a precisão Se desgastar as raias, né Então essas coisas aí Se tiver qualquer dúvida aí, galera Sobre o chumbinho aí Vocês deixem aí nos comentários aí E se inscrevam no canal Pra dar uma força aí E até a próxima E fique ligado Que no próximo vídeo Eu vou fazer um agrupamento aí Do Do rifle Pointed E se inscrevam no canal